Olá, doutores da ABC, e vamos para mais uma aula, e hoje nós vamos revisar todas as somas geométricas, só que antes precisamos falar com o papai do céu. Pega as mãozinhas, juntou? Papai do céu, muito obrigada por esse dia, obrigada por papai, por mamãe, pelos meus coleguinhas e pelas minhas tias. Em nome de Jesus, amém. E vamos lá, quero ver se vocês lembram. Quem lembra o nome dessa forma geométrica aqui? Um quadrado, muito bem, o quadrado que tem quatro lados iguais. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, quatro lados. E quem lembra o nome dessa cor? Vermelha. E olha a outra forma. Quem lembra o nome dessa? Triângulo. O triângulo tem três lados só. Um, dois, três. E quem lembra o nome dessa cor? Azul. Muito bem. E quem sabe o nome dessa? Esse é o retângulo. O retângulo tem dois lados iguais e dois diferentes. E quem sabe o nome dessa cor? Verde. E essa daqui? O círculo. O círculo é redondo. E ele está na cor amarela aqui. E agora? E a Zéane tem uma música bem linda para vocês. A música de todas as formas geométricas. Vamos ouvir? O quadrado é sempre simples. Seus quatro lados são iguais. Em muitas coisas pode aparecer. Nos dados o podemos ver. Seu amigo, o triângulo é diferente. Tem apenas três lados. Formando uma pirâmide e também uma montanha. O bonito teto de uma cabana. Longo, magro, largo pode ser. Curto, alto, baixou ao revés. Muda dependendo de como você vê. Do retângulo falamos desta vez. Girando e girando como a roda de um caminhão. O círculo vai se aproximar a esta canção. De forma de uma bola para o centro de uma flor. A lua cheia e também o sol. Que legal, né? Todas as formas geométricas. E você sabia que nós podemos construir várias coisas utilizando as formas geométricas? Tia Jane fez algumas coisas, ó. O palhacinho. E eu usei várias formas geométricas. Todas as formas que a Tia Jane revisou com vocês. O trem, a casa e o foguete. Todas essas formas. Agora, Tia Rose, tem algumas atividades para vocês. Quero ver todo mundo fazendo. Tchau e até o próximo vídeo. Olá, crianças. Vamos para as atividades? Tia Rose. Meus amores, vamos fazer um belo colorido nas formas geométricas? Meus amores, vamos praticar. No material de apoio, encontre o objeto com o mesmo formato dos objetos que aparecem nesta página e cole perto deles. Vocês vão pegar o material de apoio, vai observar o formato e vai colar ao lado de cada figura. Na questão 2, contorne a vela que tem um formato arredondado, você vai observar e vai contornar aquela vela que tem um formato arredondado. Na questão 3, contorne a fruta que tem um formato parecido com o de uma bola. Meus amores, nossa aula chegou ao fim, mas não se preocupem, porque amanhã teremos outra aula maravilhosa. E eu estou aqui, esperando todos vocês. Um beijo no coração do tamanho do céu. Tchau e até amanhã. Tchau e até amanhã. Isso mesmo, temos quatro círculos. E o que mais podemos desenhar usando círculos? Uma pizza. Uma bola. Podemos desenhar um relógio. Um anel. É hora de brincar com as formas. Você saberia dizer qual dessas formas é o quadrado? É o do meio. Muito bem, bom trabalho. Agora vamos contar quantos quadrados temos nessa imagem. Um, dois, três, quatro. Isso mesmo, temos quatro quadrados. E o que mais podemos desenhar usando quadrados? Uma janela. Uma caixa de presente. Uma caixa de presente. Podemos desenhar blocos de montar. Ou uma casa. É hora de brincar com as formas. Você saberia dizer qual dessas formas é o triângulo? É hora da direita. Muito bem, bom trabalho. Agora vamos contar quantos triângulos temos nessa imagem. Um, dois. Isso mesmo, temos dois triângulos. E o que mais podemos desenhar usando triângulos? Uma casquinha de sorvete. Podemos desenhar a face de uma pirâmide. Uma barraca. Ou bandeirinhas de festa genina. É hora de brincar com as formas. Você saberia dizer qual dessas formas é o retângulo? É o do meio. Muito bem, bom trabalho. Agora vamos contar quantos retângulos temos nessa imagem. Um, dois, três. Isso mesmo, temos três retângulos. E o que mais podemos desenhar usando retângulos? Um prédio. Podemos desenhar um caminhão. Dominó. Ou uma televisão. É hora de brincar com as formas. Você saberia dizer qual dessas formas é o oval? É o da esquerda. Muito bem, bom trabalho. Agora vamos contar quantas formas ovais temos nessa imagem. Um, dois, três, quatro. Isso mesmo, temos quatro formas ovais. E o que mais podemos desenhar usando ovais? Uma bandeja. Podemos desenhar um ovo. Uma bola de futebol americano. Ou uma melancia. Você tem mais alguma ideia do que podemos desenhar com formas? Então deixe suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones. Até a próxima!